O lugar não dá mais de 4 a 7 a 4 mil reais, senão fazem tudo. Estamos assim. Estamos à falta da população dos trabalhadores de qualquer... O trabalho do Amitec, a vacação de um mês a 4 meses atrás, isso é um lixo, não é responsabilidade. Estamos aqui no local do Acala, no barco da Cumbuena, então estamos a partir de todos os clientes aqui, que estão aqui, são clientes do município, então estamos a cabo de favor, então presta atenção. Primeira coisa é o lixo, depois é a alimentação. Depois estamos a partir do trabalho dos nossos trabalhadores, estamos a contribuir esse trabalho. Não temos como fazer, depois de amanhã que nós temos aqui a ajuda, esse apoio aqui, vamos nos procurar, acumularem toda a gente, nós que estamos a vender aqui como trabalhadores, então não temos como, vamos fazer, o lixo vai chegar no sítio, acumularem. Então estamos assim, realmente agradecidos, e não ninguém que está sempre a obedecer, mas além disso, o que está a fazer? Está bom que o testemunho está a vender aqui, então estou me sentindo que a saúde está sendo muito pouco, então estamos a pedir a qualquer de nossas províncias aqui na Cumbuena, para precisar uma ajuda. Além de todo o lixo que está sendo acumulado lá, mas a empresa aqui parou, estamos parados, preciso que venha aqui nos ajudar, nos dar algum apoio, para que vamos ver o ambiente, como o lixo vai surgindo, e a partir daí já não temos mais a fase de anotar, mas como que vamos já interagir, sempre em frente da saúde que nós estamos a apoiar para parar, então não temos como não chegar na situação, e apareceu aqui o nosso agente de trabalhadores, que nos apoia, desde o dia, então estamos a atrapalhar, a TPA nos ajuda, para ver se não é a população do lixo, como é que a gente vai nos resolver. Qual o motivo, sabes quanto, qual o motivo que leva esta empresa de limpeza a parar? É o motivo que leva esta empresa para aqui, a Amitec, e eles vêm aqui normalmente, sempre vêm com os tomados, tirar o lixo, mas sempre o lixo continua sempre a ficar no chão, estamos a ver esse mês todo, estamos parados, e ninguém está a vir, estamos sempre a meter o lixo, e ninguém está a conseguir tirar o lixo para nos acumular no sítio. Se lembra, qual foi o último dia que aparecer aqui fazer limpeza? Aqui foi o mês de STEM, e a STEM numa quinta-feira, vinha a fazer, e depois de três dias da sexta-feira, eles pararam de ver, já não caberam mais. E estamos aqui assim. E esse espaço, é só mesmo para ti vender, ou vende mais outras coisas? Daqui não, daqui tem outras coisas a mais vender, não se empurramos daquele outro lado, o carro não temos a faixa onde passa o carro, livremente o lixo vai estragar já na ponta da estrada. E eu aqui, para mim, estou calhar, porque aqui sempre, eu estou sempre atualmente afastado, isso vai em frente, não consigo se apoiar para os outros que estão vendendo a comida, onde eu faço o carro a vender, até onde compro a comida, até eu levo para a minha casa. Não tenho apoio onde eu vou fazer, como se o lixo habitar as mostras que estão sempre na comida que eu faço na minha casa. Compo nas praças, condomínios, então não consigo chegar no mercado, onde compro a minha comida em casa, sempre o lixo vai lá, sempre o negócio. Outras pessoas também reclamam do lixo, ou só você? Até aqui, não estamos aqui com um clínico daqui em casa deste ataque econômico, nós passamos tempo aqui, à frente das mães também, agora acho que estamos em tempos aqui, estamos a ver, à frente e atrás já viemos debater esse caso para não nos mostrar, a visitar é facilmente do lixo para a nossa saúde, já ninguém faz sempre aí em frente, então, do jeito que eles estão, estamos a ver também, agora começamos a contribuir, o lixo já está bem, da maneira que os clientes que querem comprar os carros também passam, e fecham, porque as pessoas estavam os dannos, são confusantes com o lixo. E aí, para cá, nofó Cris e Storos! Toma no discutir! Toma do par bild té! E aí, aментa Sim, Obrigado.